E aí galera, beleza? Dá um joinha aí, compartilha e se inscreve no canal. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do Microsoft 640XM. Sou um cara fãzão da Nokia, pra vocês que não sabem. Usei o 520, o 725, o 730, tudo os Lumia, sabe? Usei o Microsoft 535, o 640 e agora o 640XL. Tava com muita vontade de pegar o 950 e o 950XL. Tô muito afim que chegue um Microsoft, Microsoft não, um Nokia, né? Que agora os Nokia vai vir com o Android e ele tá chegando. É o Nokia 6, né? É um aparelho show de bola, 64GB de memória, 4GB de memória RAM. Tem impressão digital e é um aparelho bem top, assim. É um intermediário top, é um aparelho show de bola. Eu tô muito afim de pegar ele. Assim que ele aparecer aqui pelo Brasil, eu vou fazer o review pra vocês. Que eu vou pegar de certeza. Gosto muito da Nokia das antigas mesmo. Desde o 1100 que eu peguei. Pra mim é um dos melhores aparelhos. Que pena que bagunçou com a Microsoft e parou tudo. Mas graças a Deus que tá voltando aí pra gente de novo, né? Pra quem gosta de Nokia assim que nem eu, ó. Vamos rezar que chegue aqui no Brasil esses modelos aí da Nokia. Porque tem muitos modelos pra chegar, viu? Tem esse Nokia aí, o Nokia 6. Que é um aparelho bem show. Aí tá pra chegar aí o C1, P1. Tem uns vários modelos aí pra chegar. Tomara que venha pro Brasil. Que é pra gente fazer review e ver se os aparelhos vão vir. Como era, né? Cambria, calzinhos, tal. Bateria show de bola. Aparelho muito porreta. Bateria 3 miliamperes aqui, ó. Passa dois dias folgado. Tá com o i210 atualizado original. Pena que é 8GB de memória também. 8GB, mas pega cartão, né? Dá pra instalar tudo no cartão de memória. Dois chips. Câmera traseira de 13 com flash LED. Tá aqui. E câmera frontal de 5 megapix. Certo? Eu tô só passando aqui um pouquinho das especificações dos aparelhos Nokia. Microsoft é mesmo Nokia. Certo? Mesma coisa de eu falar de um celular da Lenovo, que é a mesma Motorola. É tudo igual. Ok? Vou só dar uma dica pra vocês aí que aguarde aí que tá chegando os Nokias com Android aí pra gente, certo? Pra gente usar aqui, eu digo que vai ser show. Pode aguardar que o que eu tô falando não vai ser à toa. A Nokia vai desbancar vários aparelhos intermediários aí no mercado quando ela chegar aqui no Brasil. Porque um aparelho intermediário com impressão digital, tela de 5.5, 4GB de memória RAM e 64GB de memória interna. Pra um aparelho intermediário, ó, tá de parabéns. Eu que sou fãzão da Nokia, vou comprar sim. E aconselho você a comprar, porque Nokia é Nokia, certo? Depois que a Nokia saiu do mercado, parou muito. Pra mim parou muito. Eu era fãzão da Nokia. Aí a Nokia saiu do mercado, eu fiquei com a Motorola. Aí pronto, a Lenovo comprou uma Motorola aí, ó. Baldiou tudo. Aí ainda bem que a Nokia tá voltando, porque a Motorola agora tá uma bagunça com essa junção aí com a Lenovo. Pelo amor de Deus. Esse Moto G5... Ave Maria. Feio pra cacete. Feio, 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 feio. Eu, pra mim, eu jamais trocaria por Moto G4 Plus pelo Moto G5. Moto G4 Plus. Quem tem, fica com ele. Ele não faz o downgrade pro Moto G5 não, que não compensa não. Pode ter certeza. Do mesmo jeito que eu tô só dando um pouquinho das impressões aqui. Passando um pouquinho das impressões do Microsoft 640 XL aqui. Pra vocês relembrar como a Nokia é show. Só digo uma coisa. Nokia chega logo aí que eu vou fazer um review aqui do Nokia 6. Aguarda aí no canal e pode esperar que é certeza. Nokia 6 vai tá aqui no meu canal, pra vocês verem o review do aparelho como é top. Certo? Dá um joinha aí, compartilha pra galera. Se inscreve se não for inscrito e tamo junto. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.